Saúdo a todos, com a paz do Senhor, autorização do pastor Ivan, convido a igreja para ficarem em pé, em reverência à palavra de Deus, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, Romanos, capítulo de número 5, irei ler dois versículos com a igreja, o verso de número 12, e logo em seguida quero ler com os irmãos o verso de número 20, do capítulo 5, da carta de Paulo aos Romanos. Diz a palavra do Senhor, Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Verso de número 20 diz a palavra de Deus, Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quantos confirmam? Adeus, eu quero agradecer por este momento, poder estar na casa do Senhor, junto com a igreja, e ter a oportunidade de adorar o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer ao Senhor pela vida do nosso pastor, sua família, junto com a sua esposa, estar no campo missionário, cooperando com a obra, que Deus continue abençoando o anjo da igreja. Louva a Deus pela vida do pastor Ramalho, também que representa aqui o nosso pastor, e nos concede esta oportunidade. Pastor Ivan, também o nosso amigo, que auxilia o pastor aqui nesta congregação, que Deus, em Cristo, continue abençoando o servo do Senhor. Quero, neste momento, fazer menção e parabenizar a toda a superintendência da inclusão, na pessoa do pastor Edson, sua esposa, todos os irmãos que fazem esta obra, que Deus, em Cristo, continue abençoando. A juventude da igreja está disponível para auxiliar no trabalho, se assim se fazer necessário, pode contar com os jovens da nossa Ia da Alpe, para este trabalho, que Deus, em Cristo, continue abençoando a este trabalho que tem sido feito para a glória do nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero compartilhar um texto que o Senhor colocou em meu coração, no livro dos Romanos, que lemos com a igreja, no capítulo de número 5, eu li com os irmãos o verso de número 12, logo em seguida, li com a igreja o verso de número 20, Paulo, escrevendo uma carta para a igreja que estava em Roma, tratou diversos assuntos, entre esses assuntos, em especial nesta carta, tratou muito sobre a graça, e eu queria conversar com os irmãos aqui nesta noite, sobre a graça de Deus. No versículo de número 12, o apóstolo vai falar sobre o pecado do homem, ele diz no verso de número 12, que por um homem entrou o pecado no mundo, Paulo, ele vai mostrar que aquele que tem responsabilidade por tudo que nos acontece hoje, é o próprio homem. O pecado, ele entra no mundo por escolha do homem. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7, que Deus, ele formou o homem do pó da terra. Deus forma o homem do pó da terra, este homem que Deus, ele forma, é Adão, conforme diz o capítulo 2 e verso de número 5. Adão foi o primeiro homem que Deus criou. Deus faz todas as coisas, cria a natureza, os animais, deixa o jardim organizado, resolve criar o homem, como diz o verso de número 7, do capítulo de número 2 de Gênesis, e este homem que Deus cria é Adão. Deus criou Adão, mas Deus não faz o homem de qualquer maneira, de qualquer forma. Se a gente observar o livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26, a Bíblia vai dizer que Deus, ele disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, ele não cria o homem assim como ele criou a natureza, assim como ele criou os animais. Deus, ele cria o homem, tirando de si mesmo a sua imagem, a sua semelhança, forma o homem semelhante a ele. Não estamos falando de qualquer criação, estamos falando de um ser que tem semelhança do próprio Criador. A ponto do homem ser considerado a coroa da criação divina. Deus, ele tem o homem como a coroa da sua criação. Mas Deus, ele não só criou o homem, sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que Deus, ele também pôs no coração do homem a eternidade. Está escrito em Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 11, e fez tudo o apropriado ao seu tempo, e também pôs no coração do homem anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não conseguiu compreender inteiramente o que Deus fez. Deus, Deus formou o homem e colocou no coração deste homem que ele formou a sua semelhança, Deus colocou a eternidade em seu coração. Deus não está criando algo para logo em seguida descartar, deixar de lado, substituir. Deus está formando algo que seria eterno, que iria sempre existir. Que o tempo passaria e o homem estaria no mesmo lugar, fazendo aquilo que foi determinado por Deus. Deus, ele fez este homem para ser eterno e fez também este homem perfeito. Está escrito também no Eclesiastes, capítulo de número 7 e versículo de número 29, que Deus, ele fez o homem reto, perfeito. Mas o homem, ele foi em busca de muitas intrigas. Foi o próprio homem que buscou macular aquilo que o Criador fez. Além de Deus colocar a eternidade no seu coração, Deus também fez este homem perfeito, e Deus também deixou ele para viver para sempre. Este homem perfeito era um ser moral, porque o próprio Deus, ele é moral. Então, a imoralidade que hoje vivenciamos na raça humana, não foi criada por Deus. O homem criado por Deus foi um homem para ser eterno, foi um homem perfeito e um ser moral. Deus colocou a moralidade neste homem. Foi também um homem inteligente. A Bíblia diz, em Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 17, que aqueles quatro jovens, Deus deu inteligência, conhecimento de toda cultura e ciência. Deus, ele deu ao homem inteligência, ciência ao homem que ele criou. Deus também deu a este mesmo homem o livre e arbítrio. Deus criou um ser para ser eterno, perfeito, com moral, deu a ele inteligência, mas deu a ele direito de escolha. O livre e arbítrio é este homem. Deus não forçou ninguém e nunca forçará ninguém a fazer aquilo que esta pessoa não quer fazer. Deus não formou o homem e obrigou o homem a viver para ele em toda a sua vida. Não. Está escrito no livro de Josué, capítulo de número 24, versículo de número 15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos vossos antepassados, que os seus vossos antepassados serviram além do Eufrades, ou aos deuses dos Amorreus, cujas terras vocês estão vivendo. Perceba que Deus deu ao homem o livre e arbítrio do homem escolher a quem iria adorar. Ao Deus Criador ou se a outros deuses feitos por imaginação humana. E Deus deu também a este homem o poder e o domínio. Deus deu ao homem a qualidade de ser dominador. Porque também está escrito em Gênesis, capítulo de número 1 e versículo de número 26, no finalzinho do versículo, que Deus fez o homem para o homem dominar todos os peixes, todos os animais do campo, todas as aves e todos os seres que se arrastavam sobre a terra. Perceba que o que havia de melhor no mundo, Deus criou e deu ao homem, coroa da sua criação, poder, domínio, eternidade, moralidade, ciência. Tudo o que o homem precisava para ter uma vida das melhores possíveis aqui na terra. Mas de tudo isso que Deus fez e deu ao homem, Deus também deu um ordenamento ao homem. Está escrito no livro de Gênesis, a linguagem que separei para ler para os irmãos, é aqui em Gênesis atualizada que diz o seguinte, Assim diz Deus, o Senhor tomou, assim o Senhor Deus tomou o homem, colocou no jardim do Éden para zelar e para nele fazer as suas plantações. Verso 16, e o Senhor deu a seguinte ordem ao homem, comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvores que há no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comedes, toda certeza você morrerá. Deus deu tudo Adão, Deus deu as melhores coisas Adão, mas Deus deu Adão apenas uma ordem, colocou apenas um limite, faça o que você quiser fazer meu servo, apenas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Antes de Deus falar isso ao homem, isso não era uma lei, porque não existe crime sem existir lei. Deus estava agora falando para Adão, colocando para Adão, deixando taxativo para Adão, que se Adão praticasse aquela conduta, se Adão fizeste aquilo que Deus proibiu, Adão seria culpado por uma falha, por um pecado, e por isso que Paulo disse, por um homem entrou o pecado no mundo. Não foi qualquer homem que o pecado entrou no mundo, foi o homem que Deus formou, foi o homem perfeito, foi o homem que Deus deu a ele ciência, foi o homem que Deus deu a ele eternidade, foi o homem que Deus deu a ele moral, foi o homem que Deus deu a ele domínio, e foi o homem que também Deus deu a ele livre-arbítrio. Este homem resolveu fazer aquilo que era proibido, porque me parece, ou a ciência até diz, que o que é proibido desperta a curiosidade do homem, e o homem que Deus deu a ele liberdade para fazer tudo, só não fazer aquilo, agora está transgredindo contra o Senhor, fazendo aquilo que Deus, ele não permitia, o homem come do fruto, os irmãos conhecem a história, e erra, falha, cai no fracasso do pecado, por isso Paulo disse, por um homem entrou o pecado no mundo, e este pecado trouxe consigo, igreja do Senhor, consequências, e entre estas consequências, o pecado interrompeu, a comunhão entre Deus e o homem, o homem agora está distante do Senhor, de Gênesis capítulo de número 3 e verso de número 23, por isso o Senhor expulsou o seu mano do jardim do Éden, e fez que ele lavrasse toda a terra, qual havia sido formado, o pecado tornou o homem culpado diante de Deus, Paulo disse em Romanos capítulo de número 3, versículo de número 12, todos se desviaram, e tornaram-se justamente inúteis, não há ninguém que pratique o bem, não há um sequer, o pecado fez isso com o homem, e o pecado trouxe também a ira de Deus, sobre o homem, e consequentemente, quando Paulo disse, por um homem entrou o pecado no mundo, e por o pecado entrou a morte no mundo, a consequência do pecado, distanciou o homem de Deus, trouxe a ira de Deus, e trouxe para o homem, aquilo que Deus não queria para ele, e como consequência do pecado, porque está escrito, em Romanos capítulo de número 3, e versículo de número 23, que todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, Romanos também vai dizer no capítulo de número 6, e versículo de número 23, porque o salário do pecado, é a morte, a consequência da falha de Adão, gerou o pecado, e o pecado de Adão, gerou a sanção, e a sanção de Deus era essa, a morte passaria a todos os homens, a humanidade se encontrou através de Adão, falida, condenada, a ser morta, a pagar pelo erro, por isso que o salmista Davi, ele disse, eu fui gerado ainda em pecado, antes do homem vir ao mundo, o pecado já estava internalizado nele, porque não havia ninguém, que fosse inocente, diante de Deus, mas Paulo ele vai explicar isso, nos outros versículos, do capítulo de número 5, mas agora no verso de número 20, ele vai dizer, a lei ela veio, para ressaltar, para exaltar, para deixar claro, o pecado, a lei ela mostra, que toda transgressão, estar ali, para ser punida, toda a ação do homem, gera a reação de Deus, que é a consequência do pecado, e qual é a consequência do pecado? A morte, mas o mesmo Paulo, ele vai dizer no verso de número 20, que onde abundou o pecado, aonde o pecado estava se mostrando, cada vez mais, aonde o pecado dominou a humanidade, ele diz, superabundou a graça, de Deus, perceba, que Deus, ele poderia deixar o homem, se acabar, se destruir, mas Deus é tão misericordioso, que mesmo o homem, estando se entregando ao pecado, falido, condenado a morte eterna, Deus ele do céu, deu uma profecia, o homem disse, neste mesmo pecado, desta mesma mulher, que participou do pecado, nascerá um, que vai esmagar a cabeça da serpente, Deus ele estava dizendo para a humanidade, o homem caiu no pecado, a lei mostra que o salário do pecado é a morte, mas a minha graça vai alcançar a ele, aonde ele estiver, aonde o pecado estiver se mostrando, a minha graça vai superabundar, e a minha misericórdia, vai levantar aquele que está condenado, e tirar ele da beira da morte, a graça de Deus, é maior do que a consequência da lei, maior do que a morte, a Bíblia diz no livro, no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 4, que levaram uma mulher em adultério para Jesus, veja o que diz o texto, e lhe disseram, mestre, esta mulher foi apanhada, em flagrante ato de adultério, assim sendo Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres, sejam apedrejadas, todavia tu, o que dizes a esse respeito, verso de número 6, eles falaram assim, para provar, e terem alguma coisa para acusar, mas Jesus se inclinando na terra, com o dedo escrevia, como se não tivesse dando ouvidos, perceba, que existem coisas, que Jesus faz questão, de não dar a atenção, a Bíblia diz que Jesus fazia, que como não dava ouvidos, o que aqueles homens falavam, mas veja o que diz aí no texto, verso de número 7, porque insistiram na pergunta, ele se levantou e disse, aquele que dentre vós, não tem pecado, seja o primeiro, que atire a pedra, e novamente se inclinou a escrever, verso de número 10, verso de número 10, a Bíblia diz, verso de número 9, perdão, a Bíblia diz, então, estavam aqueles que ouviram isso, e convencidos com a sua consciência, foram e se retiraram, um por um, do mais velho, até o último, Jesus foi deixado só, e a mulher ficou ao pé dele, quando Jesus ergueu, não vendo ninguém mais, além da mulher, disse, mulher, onde estão aqueles, que te condenaram, ou que te acusaram, e Jesus perguntou a ela, ninguém te condenou, e disse ela, ninguém Senhor, todavia disse Jesus, nem eu te condeno, vai e não peques mais, perceba, e eu quero chamar a sua atenção, para o versículo de número 11, do que o texto bíblico diz, a Bíblia vai dizer, que Jesus não condena, aquela mulher, Jesus, ela era a única pessoa, ali, que estava amparada, pela lei de Moisés, para pegar as pedras, e jogar naquela mulher, porque Jesus era santo, Jesus era reto, Jesus era a única pessoa, ali, que estava amparado, por suas próprias palavras, de pegar a pedra, e jogar na mulher, porque ele disse, quem não tiver pecado, seja o primeiro, a atirar a pedra, a lei dava a ele direito, de lançar pedra na mulher, e também as palavras dele, davam direito, dele jogar pedra na mulher, mas perceba, que aquele que era justo, aquele que era santo, aquele que não tinha máculas, aquele que não tinha falhas, porque a Bíblia diz, em João, capítulo 8, e versículo de número 46, que Jesus se levantou, no meio da multidão, e disse, quem entre vocês, tem alguma acusação, para dizer a respeito de mim, e o texto diz, que todos ficaram calados, Jesus tinha a moral, de pegar pedras, e lançar naquela mulher, porque a lei assim falava, mas Jesus, Ele é a graça, encarnada, Jesus, é a manifestação, da graça de Deus, quem tinha autoridade, de destruir a vida, daquela mulher, foi o primeiro, a levantar a ela, e dizer, eu te perdoo, eu não te condeno, eu te estendo a mão, eu amo a tua alma, e quero salvar a tua vida, Jesus, tinha autoridade, para fazer isso, autoridade, para condenar pecado, mas Jesus, Ele resolveu, ao invés de usar a autoridade, da lei, usar a autoridade, da graça, de Deus, e o que era a graça, de Deus, é alcançar, aquilo que o mundo, diz que não serve, aquilo que as pessoas, dizem que não tem jeito, aquilo que a sociedade, trata como escárnio, como qualquer tipo de coisa, Jesus, Ele é especialista, em pegar esse tipo de coisa, essas pessoas, que muitas das vezes, ninguém mais, põe a esperança nela, mas a graça, vai aonde a gente não vai, a graça, chega aonde a gente não chega, a graça, abraça, quem a gente não abraça, a graça, perdoa, quem a gente não perdoa, a graça, beija, quem a gente não beija, a graça ama, aquilo que a gente não ama, a graça de Deus, é maior do que todas as coisas, Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 15, a Bíblia diz, pois não temos um sacerdote, que seja capaz, de compadecer, das nossas fraquezas, mas temos, um sacerdote supremo, que é a nossa semelhança, que foi tentado, de todas as formas, porém, sem pecado algum, Ele tem moral, de lançar rosto, de lançar coisa ao nosso rosto, de nos colocar para fora, mas quem sou eu, para falar da vida alheia, para jogar alguém na sajeta, para criticar alguém que Deus ama, não sou ninguém nesta fila, mas quem deveria fazer, não fez, então a minha missão, é pregar esta graça, é falar deste Evangelho, é dizer que este Jesus, perdoa, transforma, ama, e quer o homem juntinho dele, por o homem, veio o pecado, o pecado, veio a morte, e a lei, veio mostrar o pecado, mas a graça, ela não veio ser contra a lei, ela veio remendar aquilo, que o homem destruiu atrás, a graça, veio criar o caminho, de retorno para a casa, a graça, veio nos trazer de novo, para os braços de Jesus, quem poderia, nos lançar fora, olhou para a nossa vida, e disse, eu não te culpo, por nada, a graça, ela paga os nossos pecados, irmãos, porque o homem, não tem capacidade, de esquecer, das falhas alheias, às vezes esquece da sua, mas não esquece, a falha do seu irmão, mas a graça de Jesus, ela esquece, aquilo que o homem, não esquece, a graça de Jesus, ela deleta, aquilo que os computadores, e a nuvem, não deleta, talvez, alguém esteja lançando, no seu rosto, lhe criticando, lhe lançando, lhe deixando de lado, mas eu tenho a palavra, de Deus, para a tua vida, aqui nesta noite, o sangue de Jesus, te liberta de todo o pecado, o sangue de Jesus, te purifica de todo o pecado, não liga para nada, olha para Jesus, porque Ele te abraça, e te quer por perto, esta graça, é a graça, que perdoa o pecado, mas também é a graça, que transforma, a vida do pecador, porque perdoar o pecado, e o pecador, continuar na mesma maneira, isso não é graça, por completo, a Bíblia diz, no livro de João, capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer, que Jesus estava entrando, em Samaria, e tinha uma mulher, que vivia, uma vida desregrada, entrega as prazeres, da carne, fazendo aquilo, que não era, lícito, para uma mulher, honesta, fazer, estava ali, no poço, Jesus encontra ela, e quando Jesus conversa com ela, aquela mulher sai dali, mas não sai, para voltar para as velhas práticas, sai entrando na cidade, conforme diz o verso de número 28, do capítulo de número 4, que a mulher lançou o cântaro, e quando lançou o cântaro, ela entrou dentro da cidade, gritando, e dizendo aos homens, eu conheci alguém, que mudou a minha vida, eu conheci alguém, que transformou o meu viver, eu conheci alguém, que me pegou, quando ninguém queria sentar, do meu lado, veja, alguém nem quer sentar, ao seu lado, mas Jesus, irá pagar a sua remiácia, que é o dono do universo, senta do teu lado, e te diz, eu perdoo os teus pecados, e vou te dar força, para transformar esta vida, você pode levantar a mão, e dar glória a Deus, porque Ele perdoa os seus pecados, esta graça, é a graça, que vai nos ajudar, a chegar ao céu, irmão, Paulo disse, na sua segunda carta, aos Coríntios, capítulo de número 12, veja o que diz o texto, para me impedir, de que tornasse arrogante, por causa da grandeza, dessas revelações, foi me colocado, um espinho na carne, para ir um mensageiro de Satanás, para me atormentar, todos os dias, por três vezes, roguei, que fosse removido de mim, entretanto, Ele me declarou, e disse, Paulo, a minha graça, ela te basta, e o meu poder, se aperfeiçoa, nas tuas fraquezas, veja, quanto Deus é bom, para com a nossa vida, esquece do nosso pecado, transforma a nossa vida, e nos dá graça, para chegar no céu, estava dizendo ao pastor, poucos minutos antes, muitas das vezes, a gente pensa, que o céu é isso azul, que a gente está vendo, o céu é muito distante, e a gente só vai chegar lá, por causa da graça mesmo, porque aqui é muita coisa, e muita gente, para sustentar e aguentar, mas enquanto tudo isso, tem um espinho na carne aí, que está te atormentando, todos os dias, te incomodando, todos os dias, e eu tenho uma mensagem de Deus, para a tua vida, aqui nesta noite, Ele não vai tirar o espinho, mas vai te dar graça, para tu sustentar, este espinho, e Satanás, vai ficar por aí, te atormentando, e a graça, vai te ajudar, a entrar no céu, e chegar com Jesus, do outro lado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, às vezes a gente quer reduzir o Evangelho, como o Evangelho tivesse restrito, a liturgias de culto, a dogmas, as coisas humanas, não, o Evangelho vai além de tudo isso, o Evangelho pega aquilo que a gente não quer, o Evangelho faz aquilo que a gente não consegue, o Evangelho transforma quem a gente não consegue transformar, o Evangelho suporta quem a gente não consegue suportar, o Evangelho ama quem a gente não consegue amar, se Jesus que era digno, porque a Bíblia diz no livro do Apocalipse, que João nas suas revelações, ele foi levado ao céu, e a Bíblia diz que ele viu um livro, com sete selos, e a Bíblia diz, que nem no céu, nem debaixo do céu, e nem debaixo da terra, se existia alguém, digno de abrir o livro, e desatar os sete selos, o texto diz que João chorou, desesperado, porque não tinha ninguém digno, mas o mesmo texto bíblico diz, que um ancião, se colocou de lado dele, e diz, João, não chores, eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto, mas reviveu, e ele é digno, de abrir o livro, e desatar os selos, alguém não é digno, mas Deus é, e ele te ama, então não se preocupa com nada, você pode dizer ao seu irmão, Deus é digno e te ama, diga a ele, é muita graça na tua vida, é muita graça aí na galeria, é muita graça aqui na nave do templo, é muita graça aqui na tribuna, tem ninguém maior, nem melhor, nem bonito, é graça de Deus na nossa vida, ira bagaçoa remiácia, onde abundou o pecado, a graça superabundou, eu quero aproveitar e perguntar, se existe alguém, que quer entregar a vida a Jesus, aqui nesta noite, venha para Jesus, e aproveite esta oportunidade, a porta da graça, está aberta aqui neste lugar, e eu tenho certeza, que aquilo que o homem não faz por você, Jesus de Nazaré, ele faz, aquilo que talvez você disse, não tem jeito, não tem mais solução para a minha vida, mas Deus, Ele tem solução para a sua vida, solução para o seu problema, e tem graça, para superabundar este pecado, onde está a primeira pessoa por bondade, você que está me assistindo, através do canal oficial da nossa igreja, também venha para Jesus, diga, eu quero aceitar a Jesus, e aproveite esta oportunidade, porque a graça de Deus, está sobre a nossa vida, que Deus abençoe a igreja do Senhor, e que o Espírito Santo, nos ajude, a suportar, e a chegar no céu, Deus abençoe. Agora você pode fazer a sua contribuição, através do PIX, uma operação rápida, segura e sem custos, abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX, e em seguida vá na opção transferência, depois é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86, nosso e-mail, contribua, arroba eadalp.org.br, ou nosso celular, 819 8883 2755, verifique se a contribuição é para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco, Confirme a transferência, e depois siga o procedimento do seu banco, anote nossas chaves PIX, para não esquecer, CNPJ, 11 120 490 0001 86, e-mail, contribua, arroba eadalp.org.br, celular, 819 8883 2755, Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.